De Portugal, em Atenas, contactou 21 portugueses nas ilhas de Rodas e Corfu no seguimento dos incêndios que afetam a região. Na ilha de Rodas, as chamas lavram há nove dias, com os bombeiros a dizerem que é cada vez mais difícil dominar o fogo. Em Vati, na ilha de Rodas, os bombeiros e população uniram esforços para combater as chamas que lavram na região. Há nove dias que os incêndios lavram naquela ilha grega, com o desespero a chegar à população que vê o trabalho de vidas inteiras, reduzido a cinzas. As chamas ganham vida própria e a dimensão do fogo enche de frustração os próprios bombeiros. Há quem chegue a falar numa batalha perdida. Todos os dias, todas as noites, estamos aqui e não conseguimos fazer nada. Deixamos queimar quase tudo. Não conseguimos parar o incêndio. Nós lutamos. Todas as pessoas lutam. Civis, o governo. Para nada. Eu acredito que nós estamos a lutar para nada. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas entre residentes e turistas. Um duro golpe para o turismo da região e para a economia grega. Este proprietário não sabe como se irá reerguer das cinzas. Não sabemos para onde começar. Não temos dinheiro para reconstruir o restaurante. Gastámos muito neste inverno em remodelações. E agora, três meses depois, está tudo queimado. A Embaixada de Portugal em Atenas informou hoje que contactou 21 portugueses nas ilhas de Rhodes e Corfu devido aos incêndios, referindo que está a acompanhar a situação e a prestar todo o apoio necessário aos portugueses presentes no local. Provocados por uma onda de calor sem precedentes que deixou a vegetação muito seca, cerca de 500 incêndios florestais foram já declarados na Grécia desde o passado dia 13 de julho. A Proteção Civil colocou 13 regiões em risco extremo de incêndio, com os serviços meteorológicos a estimar em temperaturas extremas, até 46 graus no centro do país. Em Itália, a situação não está melhor. Na Sicília, o Conselho Regional declarou estado de crise de emergência, pedindo ao Governo Nacional o reconhecimento de emergência devido aos incêndios na região. As imagens de drone revelam um cenário dramático em Palermo, onde o fogo lavra já desde terça-feira. Três idosos morreram devido ao fogo na Sicília, quando já tinham sido registadas duas mortes, devido às fortes tempestades no norte do país. Fenómenos extremos que revelam uma crise climática onde estão mergulhados os países do Mediterrâneo. Esta quarta-feira, os presidentes de Itália e da Grécia defenderam a necessidade de uma iniciativa conjunta dos países do sul da Europa para fazer face à atual emergência climática.